Fala galera, bom dia! Pedal das Colinas, segundo pedal das Colinas, Orléans, Santa Catarina. E aí Oscar, vai rolar esse pedal ou não vai? Vai rolar, vai rolar. Porque o tempo tá fechando aí. Tá fechando, mas é o que enriquece essa pedalada, viu galera? Porque sempre que tem um evento assim, o tempo tá... Ontem tava um verão, né? Um sol, cara. Ah, o sol bonitão. Manga curta, bah, tava tranquilo. Hoje já amanheceu meio encardido e já deu uma garoa, uma garoa, né? Uma garoazinha. E a temperatura tá mais baixa. Aqui em Orléans já é um pouquinho mais frio normalmente, né? Tá gelado galera, mas vamos esquentar na primeira subida. Porque só tem subida aqui, já sai subindo, chega subindo. Então é assim, esse é o pedal das Colinas. Muita diversão, promete ser muito divertido. Como é o segundo, o primeiro foi bom. E a gente espera que o segundo seja ainda melhor. Então vamos tocar ali hoje e ver o que vai rolar nisso aí, né? Bora pro cafezão da manhã agora, que aqui o café é bem farto. Sem café não rola, galera. Depois tem o pedalzinho, show de bola, sobe, 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 desce, desce, desce também, né? E depois vai ter almoço. Trilha, trilha, trilha também. Trilha, trilha, trilha. Tomara que esteja tudo enlameado, que eu quero ver o Moisés todo cheio de lama hoje. E mais o almoço, né? Mais o almoço. Galera, vamos lá, vamos mostrar tudo o que vai rolar pra vocês hoje aqui no segundo pedal das Colinas. Bora. Orleans, Santa Catarina. Bora, que o vídeo de hoje vai ser top. Bora. Bora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, vou falar pra vocês, encontrei um menino aqui simpaticíssimo, veio falar com a gente aqui, né, professor? E aí? Verdade. Ó, Guilherme aqui, galera. Beleza? E aí, Guilherme, pedalando pela primeira vez hoje ou não? Primeira vez hoje, mas ontem eu bati meu recorde, ontem eu subi o morro que eu pensava que eu não ia subir, que era muito em pé. E eu bati meu recorde, cara. Eu fiquei muito feliz ontem. Ô, que massa, cara. Pode ir pra bike nova, né, Guilherme? Bike nova. Bike nova. Ganhou o bike de aniversário, foi isso? Foi, dia 27 de setembro. Você acompanha lá no nosso canal, no Fecheio das Porteiras. Galeano, nosso amigo. Olha lá, é isso aí, galera. Lá no Fecheio das Porteiras e aqui no canal, minha bike, lá é que você tá aí também agora. Parabéns, Guilherme. Boa aniversário pela bike, por vencer uma subida. E virão outras subidas que você vai vencer também. Sim, sim, a gente tem que acompanhar muito mais. Cada novo pedal, um novo desafio. Eu gosto, se não tivesse desafio, não existia o nome desafio. Verdade. Falou tudo aí, ó. Deu aula, deu aula. Lição tá dada, galera. Lição tá dada aí, ó. Fechou, garoto. Valeu. Fechou. Falou, tchau. Valeu, tchau. Dois, no céu. Bora, bora, bora. Bora. Bora, 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 bora Se inscreva no canal. O pessoal, esse primeiro trajeto segue pelas áreas urbanas da cidade e a gente vai seguindo uma região mais controlada, digamos assim, para depois entrar em casa. Se inscreva no canal. E aí 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 Música Professor, manda daí. Aqui eu já encontrei até e-bike no caminho, segui os caras na roda. O que é que tu encontrou por aí, professor? Fala, meu amigo Oscar. Olha aí, galera. Primeiro pedal das colinas eu fiz de gravel. Estava estreando a minha gravel. Aqui, ó. Olha lá a figura que eu já encontro aqui, ó. De gravel, galera. E aí? Bom, trecho tranquilácio pra gravel, né? É asfalto aqui, né? Maravilha. Vamos que vamos, tamo junto. Olha aí, galera. Isso aqui é pedal, ó. Uma ajuda. Show de bola. Nossa, demais. Aê. É uma e-bike, galera. É bike. É força. Vambora. Oscar, eu já tô aqui no ponto de apoio. Primeiro. Cerca de, acho que 12km. E já tem banana em tudo, ó. Tu gosta de banana, né? Que é isso, galera. Banana realmente importante no ponto de apoio. A gente até falou esses dias aí num dos vídeos que a gente acabou de postar recentemente no canal, o quanto que é importante alguns alimentos, entre eles a banana, que é sempre bom ter banana. E aqui, ó. Não falta banana, água e tudo mais, né? Então é isso. Ó, professor, eu vou comer uma banana aqui e vou tocar, hein? Depois passar aqui e mostra também o que que tu viu e a gente se encontra mais pra frente. Vamos lá. Ô, Moisés. O Moisés já parou na capela mortuária. Será que ele tá cansado ou não? Vai, eu acho que ele já tá tentando dar uma animada. Já tá mortinho? Já tá mortinho? Ah, é mesmo? Ó, ponto de apoio aqui, galera. Aí, ó. Daí, grande Oscar. Pedal das Colinas. Que que é isso? Mais um evento. Show de bola. A gente agradece a presença de todos. Quem não pôde comparecer esse ano, o ano que vem fica o convite. Vai ser também em outubro. Então é isso aí. Pedal, curtição, delicioso almoço depois. E a gente espera todo mundo. Galera, tu faceira. Vamos que vamos. Ei, Moisés. Diga lá. Eu tô esperando as trilhas que falam aqui agora. Verdade. Vamos lá ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tá, tá, tá. Bora lá. Estradinha voada. O tempo tá super agradável. Os parceiros do grávio ali. Vai dar uma salta aqui, tá vendo? É. É o que ele gosta de vender lá. É. Vai desenhando. Aquilo que eu falava de grávio é mais fácil. É, né? Agora pra grávio tem um motorzinho. Se gole, hein? Se gole. Se gole. 14% de graça, tá de boa essa. É. Pode ir, pode ir. É isso aí, galera, ó. Não tem aqui, não tem mimimi. Ou vem pedalando, ou vem empurrando. É exatamente isso aí. Na segurança. Vamos se divertir com segurança. Bora. Professor, bora descer essa trilha aqui. Vamos. Aqui, galera, ó. É um pequeno. É. Vai ser uma trilha, mas é uma descida. Então já tá valendo. Descidão, é. Pode largar, Marcos, que eu vou atrás, que eu vou devagar. Vamos lá, galera. Vamos nessa. Vamos. Vai, querido. Vai, querido. Vai, querido. Vai, querido. Vai, querido. Olha aqui Olá, aqui em cima Ah, queria um pouquinho mais Eu conchi ele, queria voltar e fazer de novo Mas vou tocar, vamos lá Deixa eu entrar na outra trilha Deixa eu entrar na outra trilha Vamos lá Tchau, tchau. 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 Olha só esse visual, galera. Olha aí. Olha esse visual. Olha. Nossa. Olha essa estrada. Descida louca, hein? Olha. Com certeza. Olha. 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 Complei o percurso do nosso segundo pedal das colinas. Olha. 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 Complei o pedal das colinas. Bora. Olha. Olha. Chegamos aí, galera. E aí, professor? Como é que foi? Cara. Legal, né? Cara. Sinceramente, eu gostei demais. A rota tava assim, prazerosa de pedalar. O clima. Tinha trilha essa vez, Moisés? Ah, cara. Sensacional. Não. Sinceramente, a trilha é tão top. Muito boa. Muito boa. Eu não sou o cara da trilha. Mas eu tô aprendendo a gostar e a entender, a me sentir mais seguro nas trilhas, né? E as trilhas eram incríveis. Duas trilhas muito legais. Uma era bem. Como vocês vão ver, elas já viram nas imagens ali, né? A primeira, ela tinha um flow, assim, muito legal pra galera soltar o freio mesmo, assim. Exato. Que era bem segura, bem... Eu, pelo menos, achei muito massa. Sim. Dava pra encaixar os pulos. Segunda, mais técnica. Segunda, um pouquinho mais técnica, né? Mais valenta, né? Mas tu tem certeza que todo mundo conseguiu. Eu vi muita gente passando na boa, de manha, tal. Eu que sou perna mole em trilha, galera. Pô, eu fui bem na trilha. Pô, imagina você aí que tá, que gosta, que segue o Moisés no Instagram. Segue aqui também, né? É inscrito no canal e vê várias postagens legais aí. Ia curtir pra caramba. Galera, a gente tá aqui agora com o Rodolfo. Rodolfo, cara, foi sensacional tá esse trajeto. E primeiramente eu quero dar os parabéns à organização, né? Professor, ficou muito boa aí a organização do evento. Muito legal. Tá todo mundo elogiando. Cara, a gente agradece mais uma vez, né? O segundo evento. É... Novamente, duzentos e poucos participantes. Então, é um prazer receber a todos. A gente faz com muito carinho. O trajeto ficou um pouco mais pesado do que o ano passado. A gente viu que algumas pessoas acabaram tendo um pouco de dificuldade. Mas é isso aí. O ciclismo é um desafio, né? É se superar cada vez mais. E a gente espera que nos próximos a galera colhe mais ainda. É uma forma de eles evoluírem também, né, cara? Justamente. Só aquele pedal também tranquilinho não tem como, né? A gente tem que passar um pouquinho de trabalho. E evolui. Ó, parabéns pelas trilhas. Obrigado. Legal, Adam. Até vou fazer a sugestão. Ano que vem bota duas trilhas e tira uma subida. Ah, é. Dá volta mais duas trilhas, né? Sim. Muito legal. A vontade era de voltar e fazer de novo. De novo, né? Mas só quando eu lembrava que tinha que subir de novo, eu preferia continuar reto. Não dá, não dá. É sensacional. Obrigado, obrigado. A gente agradece de coração. O apoio de todos é fundamental para ser cada vez mais um sucesso. Isso aí. Pronto para o ano que vem e voltar para o próximo, professor. Prontíssimo. O Leandro já está aqui no coração, cara. Aqui é lugar bom para treinar, galera. Já estamos quase morando aqui. Para se divertir. Vamos mudar para casa. Estão direto, né? Todo mês. É. Uma hora que chama de vem de novo. Bora. Estamos aí. Parabéns. Obrigado. Obrigado também. Vamos proporcionar também estar junto aí nos eventos tão bacanas como vocês têm feito aí. Fechou. Fechou? Valeu. Valeu. Bom, galera. Então acho que era isso. Nada mais a declarar, professor. Só esperar o almoço, né? Nada mais. Só esperar o almoço agora. A missão só vai ser cumprida pós-almoço. Aí sim. Tem sorteio ainda, né? Sorteio, né? Quem sabe? Se a gente ganhar a bike no sorteio, tanto o professor ou eu aqui, a gente vai postar daqui a pouco aqui para vocês. Verdade. Mas se não aparece nada é porque não deu. Uma odd, uma odd. Às vezes já está com um boneco aqui para combinar com o sorteio. Para dar sorte. É. Enfim, galera. Sensacional. Vamos ali esperar o almoço e era isso. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.